Olá meninas e meninas, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, eu venho fazer a open box do catálogo 16 É assim, não vou dizer nomes como costumava dizer, tipo este produto é para a Sara, não sei o que, não, porque é assim, isto é tudo muito igual, mesmo E também é assim, eu já entreguei a encomenda da Sara, a única coisa que a Sara mandou vir diferente foi as pestanas falsas, dramatic Então é assim, eu vou começar pelo que eu mandei vir e depois habitualmente o que me encomendaram E também é assim, não convém dizer assim muitos nomes porque isto grande parte é prendas Então pronto, e assim estraga a surpresa, eu não quero estragar a surpresa de ninguém Então é assim, para mim, eu mandei vir o shampoo e o condicionador da AirX, este é para cabelos pintados Vou testar a ver se é realmente bom, mas eu sei que é, mesmo sem testar sei que é Gosto do cheiro, só a embalagem fechada já deita cheiro, por isso estão a ver a potência isto Mandei vir um primer facial, porque o meu da Perfect Studio Artist acabou E mandei vir, pronto, já tinha isto aberto, isto é a nova máscara da Jordan Blue A escovinha dela é assim, estou ansiosa por testar isto, vai ser já amanhã, sem dúvida Pois é assim, nós tínhamos acesso a uma campanha e eu tenho um gato atrás de mim Tínhamos acesso a uma campanha, que é assim, era um pack surpresa Ou tínhamos corpo e cabelo, ou maquilhagem Eu escolhi os dois, então é assim, na parte de corpo vinha um creme e um esfoliante para pés Também vinha nessa caixa, um gloss para cabelo, isto é para dar brilho ao cabelo Eu tenho é o, este é para pôr no cabelo seco, eu tenho é aquele que é para pôr no cabelo E lá depois a gente seca, mas parece-me ser muito bom E um gel, eu não uso gel, e os gatos já andam a borrar um com o outro E não faz mal Agora, na parte da maquilhagem, veio este ferniz, este é o Nude Pink Veio a máscara da Encontro, que eu na altura não mandei vir Porque preferi mandar vir o blush E então veio a máscara Peço desculpa Voltei, peço desculpa Eu estava a falar sobre a máscara Esta é a máscara da Giordani Gold, sim, da linha Encontro Também veio para mim E, por último, o lápis Sparkling Sparkle in Paris É o roxo E para mim foi só Mandaram-me vir este conjunto Que é a fragrância da Giordani Gold Que vinha o crame de corpo E o desodorizante em rolon Mandaram-me vir vários conjuntos destes Mandaram-me vir vários conjuntos destes Para o homem Mandaram-me vir dois conjuntos Foi este aqui que trazia a barra de limpeza e o desodorizante em rolon Mandaram-me vir este conjunto Mandaram-me vir este conjunto Que traz as giletes O bálsamo after shape e a espuma de barbear E mandaram-me vir Estou a finalizar a parte do homem Aquele conjunto para limpeza de sapatos E agora E agora Para criança Mandaram-me vir Umas luvas Umas Umas luvas Várias encomendas de céspedes Várias encomendas de gorros Isto para menina Para menino Mandaram-me vir só Um cascola E um gorro Grande parte destes conjuntos Traziam sacos Traziam sacos Estes sacos são muito bonitos agora para a altura do Natal A nível de mulher Mandaram-me vir um creme de corpo Da Swedish Spa Um creme de rosto Esta gama é para pele mista e normal a mista Isto é o creme de dia Isto é com açaí e ruma E mandaram-me vir esta caixinha para guardar joias É um guarda joias Muito bonito Muito alusivo agora à altura natalícia Também mandei vir sacos Montes de sacos Que eu já estava sem sacos Da Auriflame Mandei vir Várias Amostras Isto é de base E vai as amostras Capilares Pronto Shampoos Condicionadores Tenho aqui Tenho aqui Uma opção engraçada Agora Prendinhas que mandaram para mim Dito assim vá Ofertas Da Auriflame Como eu fiz os 80VP Tive direito ao creme da Ecolatran De noite E Por ter feito 200VP Tive direito a uma Mala Mala Muito gira Gosto muito dela mesmo Esta é da Jordan e Gold Vem E em conjunto A necessaire A necessaire é que eu acho um bocadinho grande Não sei se isto estava aqui Mas Eu depois Vejo Isso É assim Agora Vou falar um bocadinho sobre o Catalo O novo Catalo Está Muito Bom Está mesmo Muito bem pensado No qual A gente Tem as novas sombras Que saíram Saíram Estas Sombras Novas Estas 3 As sombras Neste catalo Qualquer sombra Daqui Está A 4,95 Temos também Uma novidade Que é As novas pérolas Iluminadoras Com pó Safira Branca E Os novos batons Também com pó Safira Branca Este catalo Está mesmo Muito 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 Bem Pensado E Também Em vez de flyer Nós estamos habituados aos flyers Não é? Veio Um mini catalo Muito interessante Tem Isto é mais alusivo A bijutaria A acessórios Tipo Bolsas Anéis Pulseiras Colares Encharpes Tem Muita Mesmo Muita coisa interessante E tem uma coisa Que pronto Eu digo já Isto Eu quero para mim Porque eu vi o da Joana Rodrigues Quando ela foi ter comigo a Santarém Eu vi o da Joana Rodrigues E fiquei Eu quero um igual Mas nunca mais houve um igual Agora Pau Está aqui É meu Não o quero saber É meu Tem Tem Ser meu E tem aqui coisinhas para a casa Que eu também acho muito engraçado Esta coisinha Isto aqui Dá para fazer chocolates Ou então Pôr água aí no congelador E fica cubos de gelo Com formatos natalícios Está muito engraçado E achei Um mimo Isto aqui Isto é Um pimenta e um saleiro É muito engraçado para pôr na mesa de natal E é só Espero que tenham gostado Comentem Deixem likes E espero-vos num próximo vídeo Até à próxima